Vá lá, Vi, tu sabes o que fazer Então, qual é o plano? Nós vamos mostrar à Senhora Pee que a vemos Qual é a tua ideia? Nós estamos na mesma equipa outra vez, lembras-te? Não estás sozinho, tetéu Descontrai, estou aqui Senhora Pee, é o Mateo e o Logan Nós vemos-la, Senhora Pee Não está a resultar, deixa-me tentar Está ligado? Ok, Ei, Senhora Pee, nós vemos-a claramente como o ar Mas precisamos dessas respostas para ter a Semana das Codanças Logan, não, não, meu, a sério? Eu acho que pioraste a coisa Obrigado Sim, bom, é o que os amigos fazem, não é? Talvez não seja por não ser notada Talvez seja para não ouvir a tua péssima no som de música Esperem, já sei Na aula a Senhora Putnam me disse que a música era uma forma de relaxar e inspirar Isto pode ser estranho, mas... As pessoas não querem ser vistas apenas Querem ser ouvidas Eu tenho uma ideia O que é que vais fazer? Ajudá-la a fazer algo que não pode fazer num mundo desperto Senhor Hopper Quem quer boleia? Temos de a levar até à baixa É só saltar Ei, ela veio lá! Calma! Não, espero que ganhamos uns créditos extra com isto Aguentem! Agora! Não, espero que ganhe isso! Paraísa funciona o Luck O que é isso? O que é isso?